Hoje eu vou fazer a calda de caramelo salgado. É um super acompanhamento para várias sobremesas. Fica demais na Tarte Tatã que tem aqui no canal e também na cobertura que nós vamos fazer no cupcake da semana que vem. Vamos lá? Já estou com tudo separadinho aqui, então vamos para a panela. Coloca todo o açúcar na panela, panela de fundo grosso, fogo médio alto e tenta mexer o mínimo possível. O açúcar do fundo vai começar a derreter, você vai simplesmente jogando o açúcar que ainda não entrou em contato com o fundo da panela para baixo e não tira o olho. Mas enquanto isso, você vai colocar o creme de leite fresco e a glucose numa panelinha e vai levar para derreter a glucose e começar a levantar fervura no creme de leite. É nesse ponto que ele vai entrar na nossa mistura. Reserva e vamos aquecer de novo depois. Agora volta a cuidar do caramelo, sempre de olho, tentando amassar e desmanchar bem esses grumos que se formam para que todo o açúcar derreta por igual. Ah, se estiver curtindo o vídeo, não esquece de dar seu like para eu saber. E está aqui o nosso objetivo. Um líquido castanho claro, brilhante, todo homogêneo. E agora vamos acrescentar a flor de sal para dar aquele toque incrível. Se você não tiver flor de sal, pode usar o sal refinado normal, mas não é a mesma coisa. E nesse momento vai entrar o creme de leite fresco fervido e fervente, só para ele não dar um choque térmico no açúcar que iria endurecer a nossa calda. E vamos mexer com muito cuidado. Ah, o fogo já está desligado, só que ele continua fervendo porque o caramelo está super quente e vai ficar nessa fervura. Vamos mexer com calma até que os dois líquidos se combinem perfeitamente, formando a nossa calda de caramelo salgado. E é isso. Ele ainda continua fervendo porque está muito quente, mas o fogo já está desligado e é o que a gente quer. Depois que ela esfriar um pouquinho, está pronta para ser usada em qualquer receita. Receita